A CIDADE NO BRASIL 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 Cheguei o resto, você sabe a minha cara Já não vale o tempo, não pode me ativo Mas eu não adorava esse problema, eu não adorava Eu não adorava, eu não adorava, eu não adorava O trabalho é justo, o trabalho é cabo O trabalho é justo, o trabalho é cabo É o trabalho é justo, o trabalho é cabo É o trabalho é justo, o trabalho é cabo Mas você também queria o que está por lá No seu palo, no seu país Mas você é um desígnio, não há mais um E se eu não adorava, eu não adorava Filhos como lá, por história, coitado Mas fizeram a nossa cara chorada Não tem que reclamar Porque na rua você vai parar O trabalho é justo, o trabalho é cabo O trabalho é justo, o trabalho é cabo Hoje eu não adorava, eu não adorava Hoje eu não adorava, eu não adorava 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Já vão aproveitando as regras que a fome cá Sempre exposto, poder, ambição Ludo interpade, aqui na fome Vem seus cabos de graça, cita Você não pode parar, não pode errar, não pode pensar Aqui você tem a que ganhar Sem meu amor de ódio, meu serão de ilusão Sem minha fome de ódio, meu respeito da pressão Mas você ainda é só um inocente Não sobe de nenhuma maneira, sem querer ter fabricação Serve ao seu redor, estabelecimento todo equipado As páginas são capazes de se transformar Fazer as primas voltas para o consumo Que o consumo é só, vou te dar Sem meu amor de ódio, medo da ilusão Sem meu amor de ódio, meu respeito da pressão E você é anotado, quem nunca vai ganhar E você é fabricado pra perderem, pra apanhar Aqui os poderosos sempre têm alcoolidade Já fiz em padrão, então eu estou na sua verdade Enquanto isso você vira mais um operário Contra-desplorado, roubado e humilhado Sem minha fome de ódio, medo da ilusão 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 Fábrica de ódio Fábrica de ódio, medo da ilusão Fábrica de ódio, medo da ilusão Lufta de ódio, medo da ilusão E素 por Bible da ilusão E meus filhos,んだ perché da ilusão Sem minha fome desunção Sem minha fome desunção Sejam com o seu própriocription E você é um amor de ódio A CIDADE NO BRASIL 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 Boa!